Altino, diz aí, eu preciso de um norte para montar uma carteira de longo prazo. Como que eu faço para selecionar as minhas ações? Eu tenho um universo de ações dentro do mercado como um todo. Como que eu faço para selecionar dentro desse universo todo? Quais ações eu escolho na hora de comprar? Como você começa fazendo essa seleção dos ativos? Você me ajuda? Claro que ajudo sim. Vamos para a tela que eu te ajudo a escolher as melhores ações para você comprar. Eu sou Altino Júnior, tenho mais de 10 anos de mercado financeiro. E além de swing trade, que é essas posições de longo prazo, eu também tenho minha carteira previdenciária. Eu também faço day trade, opero mini índice, mini dólar, entendo o mercado como um todo. Então, já se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, já dá o like no vídeo. E vamos levar a bolsa de valores para dentro do lar de todas as pessoas. Esse projeto é o projeto de pai para filhos. E o meu objetivo com ele é mostrar que mesmo com pouco dinheiro, você consegue evoluir o seu capital. Você consegue ganhar dinheiro e enriquecer com a bolsa de valores. Essa aqui, galera, são várias ações do mercado. Está vendo a minha tela? Nossa, Altino, que imensidão! Como que dentro de todos esses ativos eu vou escolher um ativo para me comprar? O que eu tenho que fazer? Me dar um direcionamento? São mais de 500 ações listadas na bolsa? Como que eu faço para resumir isso em algumas ações para mim entrar na carteira, para mim criar minha carteira de longo prazo? É o seguinte. Eu gosto de operar baseado em macroeconomia. É assim que o grande player faz. O grande player está olhando o mercado como um todo para se posicionar. Então, pensa que você é um fundo de investimento. Você é um investidor que tem muito capital. Dentro da bolsa, nós giramos muito capital. Então, pensa que você tem 5 bilhões de reais. Você tem 5 bilhões de reais. Se você for montar uma posição dentro do mercado, com 5 bilhões de reais, você vai dividir o seu patrimônio em 5 ações, por exemplo. E nós vamos escolher, por exemplo, uma ação. Cara, você tem 5 bilhões, você vai comprar 1 bilhão de ação. O que vai acontecer quando você comprar 1 bilhão dentro do mercado? Você vai movimentar bastante o mercado, não é isso? Porque você é um fundo e está procurando rentabilidade. O que é um fundo de investimento, Altino? Fundo de investimento são várias pessoas que elas começam a se juntar e ela vai investir em um fundo de investimento. E quem monta esse fundo? Um gestor. Ele tem uma certificação específica para montar esse fundo. Então, pode ser banco, pode ser uma corretora. Até, Altino, você pode montar um fundo? Se eu tirar uma certificação específica, eu posso sim montar um fundo. Então, eu tenho esse fundo de investimento, tenho 5 bilhões lá sobre minha gestão e estou procurando uma ação para comprar. Chego dentro da bolsa de valores e percebo lá o universo de 500 ações para comprar. Onde que eu vou comprar? Primeiro, que eu tenho 5 bi. 1 bi para uma ação é muito dinheiro. É muito dinheiro que eu vou montar. Então, galera, eu vou comprar muitas ações, eu vou mover o preço dessas ações. Então, eu não posso comprar qualquer ativo. Se eu pego uma ação qualquer que tem um volume financeiro pequeno, o que é um volume financeiro pequeno? Uma ação que negocia 100, 200, 300 mil reais por dia. Se eu for comprar 1 bilhão dessa ação, olha como que eu vou levar o mercado lá para cima. Aí a gente já começa a ter um parâmetro para olhar para as ações certas. Quando você vê o jornal, ou quando você ouve falar da bolsa brasileira, o que eles falam? Olha, o Ibovespa subiu 1%. O Ibovespa hoje subiu 1,5%. O Ibov está subindo 1,2%. O Ibov está caindo 1,5%. Olha aqui, aqui eu tenho o Ibov. Hoje, o Ibov está caindo 0,37%. E esse Ibov é uma cesta de ações que nós temos dentro da Bolsa de Valores. Então, aí eu já começo a ter um norte. Olha aqui, vou pesquisar aqui, composição do Ibovespa. E dentro de um universo de 500 ações, mais de 500 ações ligadas à Bolsa de Valores, quando eu entro para a composição do Ibovespa, sabe quantas ações que eu tenho? Eu tenho 81 ações dentro da composição do Ibovespa. Então, o índice Ibovespa são as maiores ações da Bolsa, são as ações mais líquidas da Bolsa e as ações que eu consigo montar uma posição de compra tranquilamente. Então, se eu tenho um fundo, eu tenho muito patrimônio, eu vou comprar um bilhão em ação. Qual ação que eu vou comprar? Opa, eu vou procurar uma ação que está dentro da composição do Ibovespa. Então, se você procura aí, ó, composição do Ibovespa, que é o que eu pesquisei aqui, ó, você vai cair no site da B3. B3 é a nossa Bolsa de Valores. E aqui, ele vai te dar a composição completa do Ibovespa. Então, a gente consegue sair de 500 ações e consegue cair num cenário aqui de 81 maiores ações da Bolsa, que é a ação que compõe o nosso índice. Então, você sai de um portfólio de 500 ações e começa a restringir a sua busca, tá? Então, assim, galera, assim que eu faço para começar a montar o meu portfólio. Mas calma aí, que eu ainda vou dar mais dicas para vocês de como escolher uma ação para a gente se posicionar, tá bom? Antes disso, clica aqui no link aqui abaixo para você entrar na carteira de pai para filhos. Eu fiz essa seleção de ativo para vocês. Então, eu mostro o que eu estou fazendo, quais ações o Altino está comprando para a filha dele, para o longo prazo. Por isso que chama carteira de pai para filhos. Então, hoje, nós vamos investir aqui mais 100 reais. Toda semana, eu invisto 100 reais com objetivo de longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos para construir patrimônio, tá bom? Então, vamos lá, galera. Nossa carteira de pai para filhos está aqui, né? Então, é mais uma semana. Toda semana, eu coloco 100 reais em patrimônio, tá? Então, eu tenho aqui algumas ações que estão compostas na carteira de pai para filhos. Quais ações são essas, Altino? Eu vou falar para vocês quais ações, mas aqui no link do Telegram tem o grupo. É um grupo gratuito. No Telegram, é legal o grupo, porque fica salvo todo o histórico. Então, eu montei essa carteira tem mais ou menos 8 meses. Se você arrastar para cima ali, você consegue ver todas as ações que eu comprei, todas as aulas que eu mostrei. Eu falo sobre diversificação, eu falo como comprar, como vender, quanto que você precisa. Muitas pessoas acham que precisam comprar 100 unidades da ação, que é o lote inteiro. Eu mostro que não, que não precisa, que você pode comprar o lote fracionado. Olha, a ação da Via Vareja está saindo a 12 reais. Se você compra o lote de 100, você precisa de 1.200 reais para comprar o lote. Se você comprar uma, você precisa de 12 reais. Cara, com 12 reais você investe na bolsa. Olha que legal, olha como é que é a diferença. Você pensa que para investir na bolsa precisa de muita grana? Não, não precisa. Precisa de só força de vontade e de uma instrução e de entender. Precisa de estudo, de esforço para você entender como é esse mercado. Então, falando aí, galera, de macroeconomia, o grande player está olhando para as ações do Ibovespa. Porque se ele for montar um portfólio de 1 bilhão, se ele entrar em uma ação que está fora da composição do índice, ele vai mover muito esse portfólio, ele vai mover muito essa ação e aí ele vai ficar mal comprado. Imagina, a ação move 300, ele vai comprar 1 bilhão, ele joga o preço da ação para cima em 200%. Aí o pessoal vai olhar e, nossa, por que essa ação está subindo muito? Porque é um fundo montando a posição. Então, você tem que procurar a operar, expor o seu capital como se você tivesse muito dinheiro. Porque é assim que a gente vai criar esse pensamento. Tanto para o swing trade, que é longo prazo, quanto para o day trade, você tem que pensar como um grande player. Como que o profissional faz? Então, é assim que eu vou fazer. Isso que é a base da macroeconomia. Quer aprender um pouco mais de economia? De macroeconomia aqui embaixo também. Eu deixo o link da minha mentoria focada em macroeconomia. É focada em day trade, mas a gente olha o mercado todos os dias e consegue tirar proveito de tudo isso para operar o day trade, para montar a nossa carteira de ações, tá bom? Então, vamos à compra dessa semana, Altino. Qual a ação que você vai comprar essa semana? Estava olhando aqui a nossa posição? Olha, quando você entra aqui, a gente consegue observar as posições das nossas ações, tá bom? Como a via varejo é uma ação que eu acho que está com preço muito bom, está R$12,00. Nosso preço médio está R$16,00, tá bom? Então, depois também eu falo sobre o preço médio para vocês. Então, o que é isso, Altino? Eu estou comprado a R$16,00 e hoje a ação está R$12,00. Por isso que o nosso foco é a longo prazo. Porque no curto prazo vai ter as oscilações de preço, tá? Só que no longo prazo, eu acredito que é uma ação que está na composição do Ibovespa. Está na composição do Ibovespa, joia! Então, eu vou comprar ali, mas sem ações da via varejo. Quando eu clico aqui, ó, ela já vai aqui para o meu book, tá? Está R$12,00. Quantas ações eu consigo comprar, Altino? Oito ações? Oito ações fica quanto, ó? Oito ações fica R$99,52. Então, hoje eu vou comprar mais oito ações da via varejo. Está vendo, galera? Olha, você consegue comprar uma ação, Altino? Consigo. Olha aqui, vou gastar R$12,00 para comprar uma ação. Então, com R$12,00 você consegue investir, sim. Tem ações, Altino, R$5,00? R$7,00? R$10,00? Tem, tem sim, tá? E aí, com pouco dinheiro, nós conseguimos, sim, colocar o nosso capital na Bolsa de Valores. Então, hoje, vamos ser, nós vamos fazer as nossas compras no dia. Vão ser oito ações. Vou colocar aqui minha senha. Na carteira, Altino, você ensina como abrir conta na corretora? Ensino qual corretora você precisa, como abrir conta na corretora. Eu ensino tudo, tá bom, galera? Tudo. E o melhor, né? De forma gratuita, tá bom? O objetivo aqui é levar a Bolsa de Valores para dentro da casa de vocês. Cliquei aqui em comprar. Comprar. Ordem rejeitada. Quando eu clico aqui, eu consigo ver as minhas ordens, tá vendo? Não tem nenhuma ordem aqui. Então, galera, eu sempre confirmo do lado direito aqui se a ordem foi executada. E sim, foi executada. Então, eu comprei mais ações aí da Via Varejo, ó. Quando eu entro na minha carteira aqui, lembra que o meu preço médio estava R$16,00, R$16,00 e alguma coisa? Olha agora, R$15,95, tá? Então, como o nosso objetivo é longo prazo aqui, nós vamos aos poucos investindo, ganhando dinheiro e evoluindo o nosso capital. Beleza? É isso aqui, galera, que é montar uma posição de longo prazo. Eu seleciono todos os ativos, pego a gama lá de 600, 500 ativos que tem na Bolsa. Quais são os melhores, Altino? Estão dentro da composição do Ibovespa, né? Então, eu já começo a olhar ali para 81 as ações de forma diferente. Então, nós tínhamos 500. Agora, eu já te dei um norte para 81, tá bom? Clique aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like e se cadastra na carteira de pé para filhos. para a gente continuar evoluindo o nosso capital. Beleza? Altino Júnior na área. Valeu, até a próxima.